Eu estou vinculado aos fatos, às provas e à lei, e é isso que eu vou fazer nos meus processos, seja para absorver o inocente, seja para condenar o culpado, e eu me disponho a ir até o final nos meus casos. Mas esses casos envolvendo graves crimes de corrupção, envolvendo figuras públicas poderosas, só podem ir adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil organizada. E esse é o papel dos senhores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.